Deixa respirar Deixa-me respirar Seguir em frente e sentir onde posso encontrar Aquilo que tanto procuro Já que um novo dia vai nascer Chega de olhar para trás Vou contar até 10 Continuar Quero sangue novo Pra fazer minha vida Num caminho novo Vou fazer minha vida Quero sangue novo Pra fazer minha vida Num caminho novo Vou fazer minha vida Agarrar um novo dia Controlar o meu jogo Um passo de cada vez Sem o talvez Que só me bloqueia Quero sangue novo Pra fazer minha vida Num caminho novo Vou fazer minha vida Quero sangue novo Pra fazer minha vida Pra fazer minha vida Num caminho novo Vou fazer minha vida Hey E babo deixa-me vai Deixa-me vai Pro novo dia, pro novo dia Ei babo deixa em pai, deixa em pai Pro novo dia, pro novo dia vai nascer Quero sangue novo, pra fazer minha vida Num caminho novo, vou fazer minha vida Quero sangue novo, pra fazer minha vida Num caminho novo, vou fazer minha vida Vai dar tudo certo, ei Vai dar tudo certo, ei